Olá, esse vídeo é por Diego Roques, não sei se ele vai assistir, vou tentar, eu tenho um amigo que às vezes conversa com ele, eu vou tentar por esse meio para ver se chega esse vídeo até você. Mas meu irmão, eu sei que você está angustiado com essa situação de não inclusão do autismo num censo do IBGE para 2020, se eu não me engano, e eu queria deixar aqui bem claro que você está fazendo um papel genuíno para a população brasileira que tem filhos autistas. Eu sei que você não precisa, a sua esposa, como você comentou no seu vídeo anterior, é advogada e se informa, estuda muito sobre esse assunto, e o Marcos Mion também não precisa do sistema público de saúde, por ser uma pessoa rica e tem as melhores equipes para cuidar do filho dele, mas a nação precisa, a nação brasileira precisa que inclua o autismo no IBGE, para facilitar a vida, porque aqui é uma decadência. Nas escolas não tem pessoas preparadas para cuidar de crianças autistas, nos hospitais não tem ninguém preparado para isso, então é uma decadência enorme. Quem tem um filho autista sabe, eu não tenho filho autista, mas eu sou empolgado nessa situação, porque eu tenho um amigo que tem um filho autista, e eu levava essa criança para a escola, e às vezes ia buscar, eu trabalhava junto com ele, e eu sei o que é a vida de um autista, eu tenho um primo que é autista também, e eu tenho interesse por essa área. Então, tem um movimento, Diego Roques, chamado Movimentos Ozonizados do Brasil, esse vídeo não vai ser só para o Diego Roques, é para as pessoas que têm alguma situação na família, ou amigos, que têm algum filho com autismo. Tem um movimento no Brasil, eu já fiz um vídeo anteriormente explicando sobre esse assunto, mas vou falar novamente. Movimentos Ozonizados do Brasil, é um movimento onde pessoas comuns, deixam lá sua contribuição da experiência que teve, no auxílio da ozonioterapia no autismo, e experiências maravilhosas. Para vocês saberem sobre o que eu estou falando, vão lá, Movimentos Ozonizados do Brasil se informam, e vejam o quão é bom esse tratamento. Existe, inclusive tem uma doutora chamada Doutora Maria Emília Gadelha Serra, eu acho que ela é líder desse movimento, ou acompanha esse movimento, inclusive ela é otorrinolaringologista, e precisou desse tratamento, conseguiu se curar desse tratamento, nesse tratamento, e se empolgou, é uma entusiasta da ozonioterapia no Brasil, e foi presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, da BOSS. Então, Diego Roques, e quem quiser se informar sobre esse assunto, Movimentos Ozonizados do Brasil, se informe lá, vai ter muita informação a respeito do tratamento do autismo com ozônio. Eu não sei se você já sabe, Diego Roques, sobre o tratamento, mas ozonioterapia no tratamento do autismo é eficaz, e você pode cuidar do seu filho, faça um curso, existe forma de comprar uma máquina como essa, existe cursos aqui, e se informe, vá ao Google Acadêmico, você vai ver várias citações lá, em inglês, espanhol, em português algumas, vá lá, se informe sobre esse assunto, eu tive que comprar livros, eu tenho cursos, e assisto muito a palestra a respeito desse assunto. Não só pelo autismo, mas pelo tratamento de ozonioterapia. Se incluir no sistema público de saúde do Brasil, vai ser uma das maravilhas que o governo Bolsonaro poderá fazer. O senador Raup, quer dizer, ex-senador, que não conseguiu se reeleger, entrou e conseguiu até aprovar na odontologia essa prática de ozonioterapia, mas eu queria que fosse colocado na medicina, porque na Alemanha é colocado, na Rússia, em Cuba, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, inclusive, na cidade do Cairo, teve problemas gravíssimos de hepatite, foi tratado com ozônio. Então, é uma situação que o Brasil fica preso, inclusive, há um ano atrás, exatamente um ano, o Fantástico denegriu a imagem da ozonioterapia no Brasil. Acabou com a imagem da ozonioterapia, mas não é verdade, porque eu leio, inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, tem um senhor de 82 anos aqui, que tinha uma ferida no nariz, há alguns anos, não cicatrizava, ele é diabético e cardíaco, problema cardíaco ele teve. A médica olhou, acompanhou um certo tempo, falou que ele precisava retirar o nariz, por ser um obsessor cancerígeno, o velho, açúcar. Depois dessa notícia, açúcar sobe, começa a desmaiar, não tem mais paz. Eu comprei um óleo azonizado em São Paulo, comprei outro óleo azonizado no Paraná, e doei para a filha dele, que é minha amiga, conheço há um bom tempo, e falei, passa esse óleo, vamos ver o que é que dá. Depois de três dias, a dor que ele sentia sumiu, sumiu. Eu acompanhei o caso, não é mentira, e eu acompanhei, é realidade. Não é alguém que me disse, eu vi. E depois de três dias, a dor sumiu, hoje, já faz mais ou menos dois, quase três anos, o nariz do velho está sarado. Ele usa óleo azonizado de vez em quando. E acabou. A possibilidade de extrair o nariz dele, não existe mais. O velhinho tem 80, hoje tem 84, quase 85 anos. Então, eu não sei se é desinformação da médica, no caso, que comentou sobre esse assunto, ou, eu não sei o que acontece no Brasil, que um tratamento simples, comprar um óleo azonizado e curar uma ferida. Você quer curar uma ferida diabética, compre um óleo azonizado. Eu vou dizer aqui a empresa, R. Gomes Informática, é no Paraná. Bota aí no YouTube, R. Gomes Informática, que você vai ver. O pessoal lá vende óleo azonizado e, inclusive, vende máquinas para tratamento. Tem outra empresa em São Paulo chamada Ozonilife, também vende óleo azonizado e vende máquinas para esse tipo de tratamento. Mas se informem, se informem sobre esse assunto. Eu acho importante no autismo, se a gente não conseguir fazer a inclusão do autismo no censo do IBGE, pelo menos você comentou que você e sua esposa vão fazer um documentário, um vídeo, alguns vídeos a respeito desse assunto. Antes de fazer, meu irmão, se informe nesse assunto. Se informe sobre a ozonoterapia no tratamento do autismo e acrescente mais coisas. Se você quiser ouvir meu conselho, eu acho que vai ser muito bom para você e para a nação. Espero que esse vídeo chegue até você. eu vou pedir ajuda ao chefe. Deus abençoe e tamo junto, meu amigo.